Bem distante Hoje eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar Você desse vento Se apura do inimigo contra ti e se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente garantindo uma vitória para os filhos seus Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como nós cumprir Lá no Egito Força as vagas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar Você desse vento Você desse vento Se apura do inimigo Contra a ti se levantar Ele ordena anjos poderosos Para te guardar Foi ungido Foi ungido, foi remido e separado Pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória Para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as vagas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como este Deus Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim É o Shaddai Adonai Adoro o nome dele Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão A morte vira vida Pra tudo tem uma saída Fazer-te um campeão A morte vira vida Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Talvez-te um campeão Talvez-te um campeão